Bom dia pessoal, meu nome é Frederico Menezes, sou inventor, estou aqui com meu amigo Marcelo Dourado, ele está aqui para falar sobre a minha faca dupla função, uma inovação de modelo de utilidade, faca com duplo serrilhado. Fala pra gente amigo, o que você acha dessa faca aí, o que ela pode adiantar na sua vida? Então, a ideia do Fred é uma faca simples, com cabo anatômico, com dois tipos de corte, uma serrilhada e outra com uma lâmina mais fina do outro lado, que também serviria para misturar algum produto, ou mesmo para recolher ele, para espalhar no pão, um exemplo simples. E uma linha gourmet, que realmente é uma faca diferenciada, ela é cortada em água, então essa produção de facas com duas dupla função, reduziria pela metade, por exemplo, o impacto ambiental, fazendo, em vez de 400 facas, fazendo 200 que tivesse uma dupla função, como uma ideia também boa para, por exemplo, o camping, utilidade militar, onde não se pode carregar muito peso e a gente sempre tenta ter o máximo de aproveitamento do espaço e dos materiais. Então, o Fred está de parabéns pela faca de duplação dele, e é isso aí, espero que vocês curtam a página dele no Facebook, para a gente pressionar cada vez mais a ter boas invenções aí. Valeu, galera! Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado, irmão Marcelo Dourado! Fica com Deus aí, tudo de bom! Valeu! Valeu, irmão! Show! Tchau! 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 Tchau!